Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê, e hoje vamos fazer um colete bem bacana e super simples de fazer. Pra isso, eu vou utilizar cinco novelos, olha, do fio polar da Círculo, na cor 1706. Vou utilizar também o fio polar, principalmente pra fazer uma decoração, e essa cor é o 3089. Vou utilizar uma agulha para tricô número 12, eu vou usar a circular, mas você pode usar também a agulha reta, tá? Uma agulha de crochê, pra gente fazer a decoração, a tesoura, e uma agulha de tapeçaria. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Eu vou colocar 28 pontos na agulha. Olha, dois, três, e vamos dessa maneira até completar 28 pontos. Já coloquei os pontos. Agora, eu vou fazer quatro carreiras de pontos meia. Meia no direito e meia no avesso, pra formar cordões de tricô. Então, eu vou fazer, olha, quatro carreiras iguais. Já fiz as quatro carreiras de pontos meia, e olha, formou os cordões. Então, olha, eu não vou fazer ponto trabalhado, porque o fio é grosso, e o próprio fio já vai dar um efeito bem bacana. Então, eu vou trabalhar agora, olha, meia no direito. E vou voltar tricô. Então, deixa eu fazer essa carreira de pontos meia, e volto mostrando o tricô pra vocês. Olha, já fiz aqui a carreira de pontos meia, agora eu vou virar o trabalho, olha, do lado avesso, eu vou trabalhar tudo em tricô. Então, vai ser sempre assim, direito pontos meia, e avesso pontos tricô. Olha como só o ponto meia vai ficar super bacana esse colete. Então, agora, eu vou subir até a altura do ombro com esse ponto meia direito e tricô avesso, tá? Então, eu vou dar uma adiantada, subir até o ombro, e volto mostrar pra vocês. Eu trabalhei, olha, contando da barra até onde eu estou parada, 58 centímetros. Estou na altura dos ombros. Então, agora, eu vou trabalhar aqui, olha, nove pontos, arrematar dez, e vou trabalhar mais nove. E vamos trabalhar lados separadamente, porque nós vamos descer as frentes. Olha, eu vou trabalhar em meia, nove pontos. Olha, nove pontos. Esses nove pontos será o ombro. Agora, pro decote, eu vou arrematar em tricô dez pontos. Dessa maneira, olha. E vai sobrar nove pontos lá no final também. Arrematei, olha, os dez e trabalhei os nove. Agora, eu vou trabalhar somente esse lado pra descer a parte da frente. Só que, olha, aqui tenho dez pontos do decote, e eu vou repor cinco pontos pra cada lado da frente. Mas, assim, cada duas carreiras, eu reponho um ponto. Faço mais duas carreiras, reponho mais um ponto. Deixa eu voltar aqui pra gente iniciar. Trabalhei as duas carreiras, agora eu vou começar a aumentar um ponto. Só que eu vou aumentar, olha, dessa maneira. Eu vou tirar um ponto sem fazer. Eu puxo, olha, o fio da carreira anterior, coloco na agulha, e trabalho ele em meia. Aí, trabalhei ele em meia. Agora, eu sigo a carreira tudo em meia, volto o tricô. Faço duas carreiras, e aumento mais um ponto. Sempre dessa maneira, e do lado do decote, tá? Até aumentar os cinco pontos. Já trabalhei, olha, e aumentei os cinco pontos que eu precisava do decote. Formou um decote V. Então, agora, nós vamos descer a frente, e esses dois primeiros pontos, eu vou trabalhar ele sempre em tricô, direito e avesso. E vamos descer até o comprimento das costas, tá? Contando do ombro, e descendo a parte da frente, tá? Vou fazer esse lado, depois eu venho mostrar o outro lado pra vocês. Já fiz as duas partes da frente, olha, estão prontas. Agora, eu marquei aqui na cava, olha, 20 cm, e coloquei um alfinete. E vou fazer uma costura até chegar aqui, ó, essa costura lateral. Então, vamos lá. Com o mesmo fio e uma agulha de tapeceiro, olha, bem grossa, vamos costurar, olha. De um lado e do outro. Então, você passa pela trama do tricô e vem fazendo essa união. Olha, aí fica perfeita a costura. Já fiz, olha, as costuras laterais. Agora, eu vou fazer uma decoração aqui, olha, no decote. Na frente, né, do colete, e no decote, e nas cavas. Vamos fazer uma carreira de pontos baixos com a outra cor, olha. Então, vamos lá. Eu vou pegar, olha, na parte da frente, bem aqui embaixo, uma agulha de crochê, olha, bem grossa. Essa é número oito. E vou entrar, olha, bem aqui, puxar o fiozinho, e faço um ponto baixo. Aí, eu já vou escondendo essas pontinhas, olha. Então, vamos, olha, fazer essa carreira de pontinhos baixos, subindo a frente, contornando o decote, e desço na outra frente. Olha como vai ficar bem bacana, olha. Já fiz, olha, todo o acabamento com esse fio rosa, pontinhos baixos, contornei todo o decote, e fiz aqui também, olha, na manga, tá? Na cava do colete. E sobrou ainda um restinho de fio, que eu coloquei, olha, 12 pontos na agulha, e fiz 22 carreiras, mais ou menos, tá? E eu vou aplicar como se fosse um bolso, olha. Então, eu fiz com a cor clara, e contornei com pontos baixos a volta toda do bolso. E agora, olha, eu vou aplicar os dois bolsos no colete. Olha, vai ficar bem interessante a nossa peça, tá? Eu vou costurar o bolso com uma agulha de tapeçaria. Espero que eu vou mostrar pra vocês. Eu posicionei o bolso, olha, acima da barra. E aqui, olha, bem rente com o acabamento aqui dessas bordas, tá? Vou deixar essa parte superior aberta, e venho costurando as laterais, ó, essas três laterais. Olha, eu coloquei o fio na agulha de tapeçaria, e venho aqui, olha. Eu desço, sempre na parte mais clara do colete, tá? Subo do lado. E desço. Então, eu vou fazer isso, olha, toda a volta do bolso. Finalizei, ó, toda a costura dos bolsos, e o nosso colete ficou pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todas! Beijo pra você, Claudinha!